Quando você acha que esse mapa vai vir para PUBG da Play Store? Hum, um mês, mano, eu acho. Nem atualizou a 0.4 lá ainda, velho. A data é 0.33. Nunca teve, nunca teve isso. Tá mais antiga, minha avó. Minha avó tá mais atualizada do que o jogo lá. Muita gente ganhando aqui, velho. Puta que pariu. Você é louco, meu irmão. Se não achar a arma, morre, já era. Então eu já tô morto, porque tem quatro caras que vêm à frente. Nossa, como que meu sangue já tá assim, que doideira? Tu caiu bugado. Aí o jogo tá roubando o que sabe, velho. Cadê? Tá caindo um monte de caras aqui, cadê? Eu tô vendo ninguém, pô. Mas caiu, mano. Cadê? Nem tiro, não tô ouvindo, velho. Mas caiu aqui perto, caiu dois aqui com a gente. Mas eu tô sem arma aqui, nada. Tem certeza, mano. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Você caiu isso aqui, ó. Tá aí. Valeu. Mano, acho que caiu ninguém aqui com nós aqui, não, velho. Caiu? Eu vi caralho aqui, eu vi. Eu pensei que até tava caindo... Não, talvez vocês sejam os quatro sozinhos contra o nós, né? Mas por que que eles não vieram pra cá patindo, velho? É. É porque ele viu o nós e voltou pra trás, lá pra cidade ali atrás. Não, mano, eles caíram aqui, eu vi. Meu, sábado vai lá e mais tarde pra gente jogar junto. Mais tarde, como assim? De tarde ou mais tarde de madrugada, mano? Não entendi, Pedro Games. Mais tarde ou de madrugada? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Ninguém aqui não, hein? Tem ninguém aqui não, pô. Tô vazado, né? Tô vazado, né? Tô querendo aí, mano? Hã? Ali, tô falando ali na frente ali, um cara ali. Quero, mano. Cara, eu quero. Tô sem mira. Ó, quem tirou? Sou eu. Tô falando aqui na frente. Tô sem mira. Acho que é bot, bot, bot. Tô vendo não, Gabriel. Mata logo pro bot, mano. Que porra, minha frente. Peguei meu barbaraque, ó. Não sei se eu pegar aqui a cara. Vê, tô indo aí, Carlos. Tô do peito aqui, ó. Nossa, mano, eu não achei nem uma metralhadora. Vocês tem uma metralhadora sobrando aí, velho? Pegar só de sniper é foda, velho. Cadê a bala, porra? Cadê a bala da bala, porra? Ah, calma aí. Morre, porra. Mano, esse bot tá de roleplay, velho. Se foder. Juga a bala, mano. Tinha um mais carro ali, baraca. Eu troquei pela M4. Aonde? Lá dentro. Eu só acho esses caras aí, porque tá foda aqui, mano. Tô de... Duas armas semi-automáticas, velho. Se é que é um cara, não pode nem dar um sprayzinho. Não, então quer trocar essa mini. Quer dar a mão dessa mini aqui, velho. Aqui é onde que eu tô. Tinha aquele link que não tá atualizado, não, mano. Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Deu na casinha aqui, ó. O link não tá atualizado, mano. Os caras acabaram de baixar nesse link aí, velho. Aqui, aqui, aqui. Ah, mas eu pedi pra baixar 600 mega no jogo inteiro. Sim, mano. Mas não tem nenhum link que você vai conseguir baixar atualizado, não, filho. Eu não sei que os outros up pra você, velho. Não tem nenhum link que você vai conseguir baixar atualizado, velho. A não ser que alguém up pra você o jogo, entendeu? Nossa, eu preciso de mira, velho. Nenhum link que você vai conseguir baixar atualizado. Aquele link que você vai baixar só o bagulho e depois vai ter que atualizar ainda. Normal, velho. Nossa, a mira de ferro da SCAR é foda, mano. Eu gosto da SCAR, mas a mira de ferro dela é foda. Tem um K2 aqui fora e a mochila 2 aqui. Eu não sei se vocês estão pensando. Por favor, ele tá baixando mais rápido agora. Mano, você tá baixando devagar porque tem muita gente baixando, velho. Muita gente atualizando, velho. Agora tá tipo 1 MB por segundo. Vamos jogar sábado aí, eu tô usando PUBG. Beleza, Pedro, mas eu não entendi a hora que você falou, mano. Eu faço live e... Quatro... Peraí, oito horas da tarde aqui. Quatro horas da tarde, mais ou menos, a minha live PUBG, velho. Entendeu? Mano, esse jogo, mano, que ela é a primeira aí, doce, né? Mais ou menos essa hora, mano. Cara, pra não jogar sábado, o Daivo te adiciona, Anipub. Aqui, ó, quem remira aí, tem que dar uma gráfica. Que horas só no Brasil, por favor, galera. Manda uma hora do Brasil. Que horas só no Brasil, por favor, a gente. 10, 16. Hum? 10, 16. Dá pra fazer um arczinho então ainda, pô. É um cedão, velho. O Racaí Rato tá aí. Rato Oliver. O Ratoi tá aí? Meu celular é um Samsung S8. Just a Bipolar Guy. O celular é um S8 Plus, mano. 10, mano. Tá cedão, pô. Dá pra fazer ainda uma agulha ainda. Ratoi não tá aqui não, mas tá online no Discord, ô, barato. Beleza. Agora eu mando mensagem pra ele. E Gabriel? Fai aqui, ó. Fai dentro aí. Valeu. Fai eu. Opa. Vamos marcar um lugar pra ele. Ali, ó. Vamos aqui na cidade aqui, pô. Vamos na cidade aqui ver se a gente pega alguma coisa. Não tenho meia, não tenho nada, velho. Nossa, o jogo da time tá pesando bastante, hein, mano. Nossa, conseguiu, velho. Isso aqui também tá pesando 1GB também. Depois de instalado, ele passa de 1GB, velho. Então, olha esse tipo de e meio. Não tem como baixar o jogo atualizado, Junior. Isso aí é o jogo que você tem que baixar e depois tem que atualizar, mano. Sim, atualizar dentro do jogo. A não ser que alguém pegue e up pra você atualizado, mano. Vou ter que achar alguém que tem um jogo aí pra eu poder fazer. Deixa eu ver um negócio aqui, mano. Vai passar mal. O jogo ficou muito feio no low? Esse jogo do mapa do deserto, já testaram? Tô jogando low aí? Qual o gráfico? Tô no low. Low. Nossa, fica claro pra caramba, velho. Nossa, fica com um brilho clarão, velho. Nossa, é muito diferente, mano. Pô, mas não fica feio não, mano. Só fica sem sombra, mas a imagem não é feia não, velho. Mas sem sombra é melhor, eu acho, velho. Porque sombra atrapalha muito. Nossa, mano. Fica de boa pra jogar, viado. Achei que fosse ficar mais tosse que assim no mapa do deserto, tá? Porque não tem árvore. Mas aqui não tem muita sombra pra atrapalhar não, mano. Aqui não tem árvore não, essa porra do jogo aqui, velho. Só tem aberto e areia. Tem areia. Um granadinho. Ó, alguém quer M4? Ó, não tem M4 aqui não. Fiquitinho. Fui de boa, galera, olha. No low ficou de boazão, velho. Não tem como, mano. O gráfico desse jogo é bom, velho. Pode ser no low, pode ser no médio, no alto. O gráfico do jogo é bom, velho. Não tem como não, velho. Esse jogo tem uns gráficos mais bonitos pra celular, velho. Tanto esse quanto o da time, mano. Os dois são um. Tiro de pistola aqui, ó. Um bot, não? Aí eu roubei o que sei, pô. Daqui, olha, olha onde eu tô. Olha pra trás. Sem mira, olha pra trás aqui, ó. Ih, eu tô só de reddod. Ai, pulei. Roubei o que do cara. Um botzinho sagaz. Eu tô de reddod daqui, pô. Cara, vai ficar pistola. Pistola. Pra jogar o mapa do deserto, ô, noob BR. Você tem que ter o jogo chinês, tá? Se quiser baixar o jogo chinês, na descrição da live tem os dois links. Tanto do Lightspeed... Tanto do Lightspeed quanto da time. Tá na descrição da live. Você pode baixar o chinês lá e atualizar. Só funciona no chinês. Se você tiver o da Play Store, não funciona, tá? Somente el chinesito. Somente el chinesito. Salve, Luiz Henrique. Seja bem-vindo na live aí, mano. Rodem-se lá com 1 GB de RAM. Mano, não sei te dizer. Você sabe me dizer se roda, galera? Alguém sabe se dizer se roda? Roda não. 1 GB e meio, roda. Esquenta que meia porra. Não, depende do celular também, né, mano? Mas esquenta demais, né? 1 GB e rodada não. Esquenta demais. Coloquei no Moto G2, minha tia aqui, pô. Pegou fogo. Sei lá, pegou fogo. Minha mão queimou. Ô, Barakovsky. Oi. Esse teu gráfico aí tá no máximo? Não, agora tá no mínimo. Eu tô testando. Eu joguei no máximo a primeira partida e depois joguei no médio e agora eu tô jogando no low. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada aqui como é que ficou. Por quê? Mas tu achou... Mano, tá mó de boa, mano. O gráfico é mó bonito no low, viado. Só tira sombra. Só muda sombra. Não muda mais nada. Olha o jogo pra tu ver. Olha lá. Só sem... O jogo só tá sem sombra. Só isso. O low é isso. É o mesmo... Mesma merda. Ó, a mira da Red Dot continua bonita. Ó, a mira, os parafusinhos ali, os desenhos, detalhe. A roupa do cara continua brilhando do mesmo jeito. Os gráficos e tudo. Só muda que não tem sombra, véi. Só isso. Muda nada jogar no low esse jogo. E eu vou falar pra você, mano. É melhor jogar no low do que jogar no gráfico alto. Sabe por quê? Porque se vai ter mais FPS, você fica melhor pra trocar os tiros, véi. Sabia, mano? Também, também. Também. É verdade. Sério, mano. Olha isso. O gráfico fica toscão, ridículo. Não fala nada. Pô, ninguém vai jogar porque o bagulho é ridículo, né, mano? O gráfico é tipo Minecraft, mas não fica, véi. Fica de boa, mano. É pior que é, men. Olha no live aí pra você ver, mano. Tô jogando no low zaço, véi. Tudo no low, véi. Vou olhar aqui no início da live e vou olhar o de agora. No início da live tava no alto, no HD. Bele, beleza. Eu vou olhar aqui. No S9 nem vai dar tanta diferença, viu, galera? Só uma carazinha de cabelo. Eu só quero mira, mano. O cara eu já tenho, mas a mira eu não acho, não, véi. O mapa grande da peste, mano. Meu Deus do céu. Eu já tô ficando puto de jogando esse mapa. Não tamo safe? Mas vai fechar onde vai? Mano, eu não acho uma mira nesse jogo, véi. Deixa eu ver quantos kits eu já tenho, mano. Não, pegar kit mais não. Foda-se. Você tá de carro? Tô, mano. Toma aqui, 8x, então. Pode ir as caras mais. Aí é o Mild, pô. Tá só com a 4x eu te passo. Dá pra ir, Nenê. Cadê você? Gabriel, eu tenho 4x, quer não? Aí, ó. Mild. É aqui. Quer? Vocês tão precisando de holográfico ou red dot aí? Tô de boa. Tô soltando a 2x aqui, se alguém quiser. Ah, a 2x aqui não se joga no uso, não, mano. Né. Só joguei minha porque não tinha outro. Lá no ringue, eu feliz a 2x é mó boa, véi. Ih, mano. Quando coloca no gráfico low, a caminhonete muda de cor, véi. Que porra é essa? Ué. Não, peraí. Na caminhonete tem 3 cores. Tem uma... Ah, não, mas muda. Muda, mano. O gráfico no coisa fica... A caminhonete fica clarona. Olha que é cor. Tipo vermelho. Quando bota no olho, ela fica tipo rosa, véi. Olha isso. Que bagulho doido, véi. Mano, ele muda a cor das coisas. Olha as casas. As casas também mudam de cor. Fica mais escura, véi. A cor. Caralho, que zoado, mano. Mas é massa ainda. Bora. Ai, tá porra. Tira aí, ó. Pula, 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 pula. Vai cima lá. Meio da rua, meio da rua, meio da rua, meio da rua. Tô vendo. Vai tomar. Tô seguro, tô seguro. Dá pra levantar, dá pra levantar. Roubaram minha kill. Cadê você? Porra, o viado mirou só em mim, véi. Caralho, dois tirando no coco dele, véi. Carro, seu viado. Chinês, fera da puta, mano. Calma, 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 calma. Chegando aí, o carro chegou aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Porra, tô meio nas costas, véi. Tô atrás do carro. Tem gente aqui na minha frente, ó. Vem cá, Gil, vem cá. Mata ele primeiro. Nos corta, 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 nos corta. Alguém me levanta pra me matar. Mano, não consegui, ó, minha vida, eu tenho que curar, véi. Atira lá, pô, atira. Ih, pegou o Carlos, puta merda, véi. Tô mesmo, tô mesmo. Ah, mano, cês tão no roleplay, mano. Tô melhor, mano, né, as cortas, velho, as cortas pra te cair, ué. Mata, mata, mano. Eu tenho dois carros e um de a pé. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, calma, 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 calma. Tô indo aí, tô indo aí. Qual é o boneco? Ele tá atrás, ele tá atrás do carro. Ai, de duas costas também, mano. Ai, deu. É, eu tô chegando inteiro, mano. Tô chegando do carro, subiu uma montanha, esse cara aí. Olha quem brigou, foi da montanha. Tá de barato. Essa montanha pegou. Não me mate. Calma, véi, é minha vida. Filho da mãe. Era pra você vir, Carlos. Ele tava todos atrás do carro aqui. Não, mano, mano. Os teus caras é montanha. Esse cara é do, do, da frente aí, mano. Na montanha? É, lá em cima lá, ó. Eles vazaram, eles vazaram. Então, vou lá de carro. Eu vou desistir de minha vida, me namorar mesmo. É um boche lá, eu acho. Irmão, se eu sei que eu quero é morrer, não tem jeito de... Ninguém liga. Porra, cara. Ah, cara. Roubaram o saquinho, roubaram? Roubaram não. Finalizaram só. Vem, Gabriel. Eu tô meio da montanha, velho. Não fiz carinho não. Porque tinha dois ali atrás de mim, entendeu? Eu tava mirando no baraco, velho. Eu tava nem vendo você. Mano, eu não entendi. Foi porra nenhuma, mano. Eu não entendi. Foi porra nenhuma nessa parte daqui, velho. Ah, não, velho. Passa mal. Dando uma lambida na cabeça do montão. Olha essa daqui. Tem as drogas, irmão. Opa, rapaz. Mas que tiroteio é esse, mano? Olha. Que que é isso, mano? Eita. Que arma é linda. Bora lá, bora lá ver o que tá rolando ali. Caralho, quer fogo de artifício? Virada de ano, essa porra? Ano novo chinês, né? Que tanto de tiro é esse, velho? Rio de Janeiro é esse mesmo. O bagulho é doido, galera. Galera, só baixar no link aí, mano. Entrar no jogo é isso pra atualizar. Só isso. Ô, baraco, você acredita que eu não... Não... Desde as 5 horas da tarde? A internet é um lixo. Minha vida é um lixo. Ai, mano. No topo da montanha deitadinho ali, ó. Entra no carro, vai. Não dá, ó. Caralho, meu. Tá, porra. Aí, me matou com sangue. Tá maluco, porra? Que porra é essa, mano? Brotou que nem o caralho aqui agora, mano? Esse aí... Esse aí nem pra logo vai voltar. Aí vai desinstalar o jogo. Vai baixar de novo. Caralho, brotou um monte de nega aqui, velho. Matou os caras dos carros aí, ó. Ele que matou eu. É ghost, é ghost. Ah, tudo é ghost agora, porra. Cadê o Coringa? Coringa, tá na calma? Tô. E aí, Coringa. Vamos marcar um dia pra nós ficar doando um real o dia inteiro. Porra. Que porra. Vamos embora. Cara, vamos marcar um dia pra nós ficar doando um real o dia inteiro. Nossa. É ghost. Vai ser seu saco. Até eu sei dar... Fechar lá. O meu jogo tá de roleplay comigo, viado. Na moral, não do jeito não. Ah, que chefe. Vai. Vai comprar uma net. Nossa, eu achei que era um cara uma pedra, velho. Essa net de padaria não tem compensa, não. Mano, o que será que rolou nessa montanha aqui, velho? É a redropa lá embaixo, velho. Já viu? Meu, tá quase, hein? Nossa, olha aí. Pegou. Não caiu. O Marcos. O Marcos. O Marcos. Você não tá aí, ó. Bateu de pé. É verdade. É verdade que a 8x agora tem zoom? Não, ela não tem zoom, ela tira o zoom se você quiser e você coloca o zoom de volta. Ela não aumenta mais do que ela ia não, entendeu? Ó, tá quase, tá quase, quase fazendo aqui. Vamos jogar com si. Nossa, olha o tiro! Ah, não morreu! Corriga! Quanto... Quê? Três tiros, o cara não caiu! Superman, mano. Não rouba o meu kill não, porra. Ah, meu Deus do céu, derrubou o meu kill o outro cara ainda, velho. Mano, como é que os caras não caem com três dias de carro, velho? Eu não entendo esse jogo não, mano. Na moral, velho, os caras tem que arrumar isso. Eu também não entendo não, mano. Eu fuzilei a cabeça do cara. O da time tanca muito mesmo, o da time tanca mesmo. O da time é uma porra, o da time. Os caras me morrem! Mano, eu acertei. Tem um carro de carro vindo lá, mano. Pensa na cabeça do cara, velho. Mete em bala que explode, mete em bala que explode. Joguinho de Jesus! Tem tira do lado de vocês aí, do lado de vocês, velho. Eu sei, eu sei, eu sei, calma. Quem foi o X-Tubes? Esse jogo aqui, meu irmão, eu tô ficando, eu tô ficando puto já. Por que você não tá conseguindo fazer o download, não? Meu irmão, meu, eu tô aqui em 238 ainda, viado. Deitado lá, deitado. Deitado, deitado, deitado. Deitado, 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 deitado. São três, são três. Carai, meu, o download cancelou. Voltou desde o começo e ainda passou do X-Tubes. Carai, mano. O cara não morre não, porra. Tá de roleplay, velho. É, tem mais dois, tem mais dois. Calma, 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 calma. X-Tubes. Quantos quer sair, eu entornei? É porque eu fui, é porque, é porque eu fui baixar, tá ligado? Fui jogar outro jogo aqui, porque senão não ia aguentar, não. Quero sei lá quantos mega é isso aqui, meu irmão. Só sei que eu uso. Esse bicho é foda. Mano, o bot roubou meu kill, é isso mesmo? Que desgraça desse bot, filho de uma puta do carai. Que desgraça desse bot, filho de uma puta do carai. Perdiu aqui pro porra. Morre, desgraça. Morre. Morre, seu filho de uma puta do bot list do carai. Roubei meu kill antes de viado desse bot list de merda. Como é que o cara morre pra bot, mano? Porra, como é que o cara morreu pro bot, velho? Meu irmão, e o foda aqui? E sei lá, eu acho que esse Moto G5, sei lá. Mano de chinês, Deus me liga. Eu não sei se é só o meu Moto G5 ou se é, os outros também não... Morre, desgraça, também. Câmbio do inferno. Vai ficar deitado na casa da tua mãe. O jogo não fica aberto, tipo assim, se eu for mexer no Whatsapp, se eu for lá responder uma mensagem e voltar pro jogo, o jogo fecha, vai ter que abrir tudo de novo. Olha isso, olha isso aí. O meu não, velho. Qual o celular de vocês? Meu J5 Pro. Tem Next Force. Tem Next Force também. Meu J5 Pro, porque eu sou pro... Entendeu? Ah, meu... Que... Que é isso? Espera, espera, na... na... na terra. Dembora o Marcos. O grande que derrubaram ele, vocês viram? Não. Debaixo. Falta mais quarenta mega. Ele não fala, mano. Eu não sei de onde derrubaram ele, velho. Ah, lá, lá. Falta que é da casa... da outra de cara. Aquele lado, escapatrei. De onde derrubaram ele, mano. Que caralho que você tá atirando ele? Que caralho eu derrubei, derrubei não? Vai ter mais, baraca. Vai ter só um soco. Não cai direto. Aaaaaaah! Fudeu. Aaaaaaah! Nossa! Jogou muito! Jogou muito! E não, cercado tudo. Pode ir dormir. Hmmmm... Jogou muito. Meu irmão, vou ir dormir. Amanhã, quando acordar, eu jogo essa porra aqui, porque... Caralho, que porra é essa que tá acontecendo nessa partida aqui, viado? Caralho! 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 Ei, passou o troco, passou o amigo. E a Kombi? E a Kombi? Tá como a Kombi? Tá dando explosão já? Tá? Tá uma porra, né, velho, a Kombi? Ô, mano. Vai ser o máximo. Tá correndo, tá comigo. E quando ele colocar pra... Vai explodir os carros. Quando os carros começarem a explodir. Quando você bater. Aí vai ser... Aí vai ser... Nossa, velho. Tá bom, que saco. Nossa, ele tá pequeno, hein? E é muito caro. Mano, tá uma porra essa partida aqui, velho. Espera aí, eu já tô... Ô, baragato. É verdade que depois... Depois... Depois do cara abaixar esse... Seiscentos... Atrás, gata. Atrás, gata. E no gol, hein, no gol. Mostra, mostra. Do lado, do lado, do lado. No gol, não é muito caro, velho. É vários. Vamo lá, vamo lá. Matar é gol. Mano, borra. Tô tomando de três caras diferentes e outro cara... Nossa senhora, é um lixo mesmo. Que morre, não sabe jogar nada. Não sabe nada. Tem visão nenhuma de jogo. É um inscrito. É um inscrito. Nossa porra. É um inscrito. É verdade que depois os caras abaixam... Cala a boca, filho da puta. Porra. Carai. Não cala a boca um minuto. Esse filho deu uma peste no carai. Tua rapariga, velho. Cala essa boca sua, sou arrombado. Eu vou dar um treme do tua cara. Eu tô tentando matar o cara aqui. Tem um milhão de caras tendo em mim. Você não cala a boca, porra. Você vai morrer mesmo, irmão. Você é noob. É, eu vou morrer e vou te dar um mute ainda. Você vai ficar morto até amanhã. Carai, desumilde. Ai, desumilde o que sabe. Ah, não. Espera aí, velho. Não, não, não. Eu fui te ator. Não amutou o x-tug mesmo, hein. Eu não tô ouvindo ele. Vamos lá o cara passando. Ah, vem lá. Vai na frente. Ei, x-tug. Me fala aí pra ver se tu te ouve. Te ouve. E do lado também. Pô, motor x-tug, hein. Não, não fui eu que matei ele. Vou pra outra. Vou pra outra. Vou pra outra. Vou pra outra. Pô, motor x-tug. Oi, lindos. Oi. 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 Delay. Delay. Ai, morri. Ah, mano. Eu vou jogar essa porra só amanhã, velho. Puta que pariu, mano. Pô. Jogou muito, baraca, hein. Chega... Não dá pra vender. Não, era outro cara ali, não. Era das janelas, tá vendo? Caralho. Caralho, viado. O que tá acontecendo com essa partida aqui, mano? Tem bot na baraca, hein. Tá difícil de ganhar, baraca. Nossa, você não tá dando a atenção de ganhar... Ó, tamo lá de cima. Tamo lá de cima. Tamo lá de cima. É, não dá as pedras lá, eu acho. É. É aquele cara lá da 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 casinha, eu acho. Tem. Tem outro lá... Outro cara lá na frente. Não, tem outro cara lá de baixo, pô. Dá aqui muita cura, hein. O meu capacete, como é que tá, velho? Aparece, mano. Perto, não, mano. Lá nas pedras, você tem 60. Caralho, vi. Falta... Eles não trocaram com os caras da casa lá. A casa da casa atirando em mim, velho. Vamos, vamos. Ah, mano, esse cara... Como é que ele tá me vendo aqui, velho? Aí, aí, aí. Na frente. Na frente, eu tô na frente aí, viado. Deixa pro sábado, você tá correndo. Tá na frente. Tá correndo, você corre, tá correndo. Eu vou... 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 Tomar um multi, pá, não sei o que lá. Hum? Que treta, velho. Eu vou... Fala só aqueles caras de baixo, de baixo. Não, tem mais um amigo dali, amigo dele. Olha lá na árvore, lá na árvore, no gás, no gás lá na árvore, vai um pouco pra frente. Olha lá, tá um centro do gás lá os dois. Caralho mano, caralho, tem outro aqui atratado também, isso aí mesmo, caralho Ah mano, na moral, não caiu, ué, ué, bugado, bugado, é a árvore, bugado É a árvore, x1, x1, baraca Vamos lá, beitado, ó, onde? Aí, porra, correndo agora, lá, correndo, correndo, correu, correu lá Porra, toma caralho, baraca, quando cruzaram o rack e o caveirinho, saiu o stug, kkkk, baraca é normal Essa é a parte da correta, velho, meu amigo, deixa eu contar bem Peká, 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 senhor Paulo Macho Peludo Alfa, Rogério M Fêmea Raspada Alfa Que que foi essa, viado, caralho mano Me... Mano, reto ou direto Tchau Tchau